Para promover a prática desportiva, integração e promoção da saúde, a Acorpato promoveu o segundo festival de atletismo Kids com a participação de 200 pequenos atletas. Um evento esportivo para confraternizar e promover o esporte. A corrida é uma atividade física apreciada por muitos, desde profissionais que competem até pessoas que praticam por qualidade de vida. Acho que a gente precisa cada vez mais dar atenção às crianças para a atividade física. E isso é o que eles querem. Eles querem se movimentar, brincar, se divertir. Olha a força do esporte, a família marcando presença, trazendo as crianças, incentivando essas novas gerações a saírem um pouquinho daquele mundo virtual, do celular, para a vida real aqui fora. Uma vida muito mais saudável. Lindomar Proust participou com suas filhas, Yasmin, de 14 anos, e Nathalie, de 6 anos. É um incentivo delas desde pequeno, né? Eu comecei em 2016, com a Acorpato, e estamos aí. E o esporte faz toda a diferença? Com certeza, né? É bom para a saúde, para tudo, né? É bom para fazer, tipo, ginástica, assim, bom para a saúde. Vai ser uma corredora, uma atleta do futuro? Foi legal ganhar essa medalha? Sim. Então agora você vai ser uma atleta do futuro? Tá bom. As crianças com idades entre 2 e 13 anos participaram das categorias adolescente e kids. A entrega das medalhas para as crianças participantes sempre foi um momento de emoção para os pequenos.